O que é isso? 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 Passei na frente pra chamar uma marcação, é claro. E tá lá, mano. Uh! A zero no Camry, imparável, mano. Oi, eu roubei de novo. Errei! Nooo! Também tá difícil pra mim. Quase foi. Ui, eu sou o Lashalto. Que jogada, mano. Consegui nem reclamar, por quê? Merito puro dos caras. Nem flyer da nossa zaga. Flyeram muito bem mesmo. Vai, faz. Boa, mano. Consegui dar uma assistência ainda. De novo o Camry, mano. Muito bom. Muito bom. Gostei. E tá lá. Dois. Ah, zero. Perigo do Camry. Uma assistência minha. Que isso, hein. Eu tô sentindo que é essa seleção, hein, velho. É essa seleção que vai levar a Copa do Mundo, mano. Não que seja esse ano, não é mais? A cabeça, é claro. Continuar assim, filho? A gente muda os esquema tudo também, né. O técnico me coloca no meio campo, aí começa já... Começa as coisas ficarem ruins, né. Mas nem vou me iludir muito, não, velho. Pelo menos a Copa América a gente leva pela terceira vez. Eu tenho certeza. Terceira vez seguida, tá? Ó, tchau. Boa, mano. Boa, mano. Saio ao lado do posto esquerdo, mas foi... Samuel. Vou deixar o meu também, hein. Toma. Opa, mano. Espetacular do futebol. Uh, tá lá, mano. Três. A zero. Boa. O pé à esquerda pegou bem na bola e não deu qualquer hipótese ao barrolete. Tem de gol. Ai, é só. O cara nem vieram para o cinema. Olha lá, 3 a 0. Uh, que jogada. Ai, é só que cruzamento fera. Chuta! Demorou. Mas tá bom. Pelo menos foi o escanteio. Duarte. Cabeça de viola no maluco. Nossa. Desviou no maluco e bateu na trave. Um travessão de novo, velho. Que isso? Da cabecinha na trave. Vamos lá, mais um escanteio. Mais uma chance que nós vamos ter. Bola para o Maio. Uh, que novo, velho. Tem que pedir em alguém. Bola para fora. Já vai no meu campo atrás. Esse ataque feroz da seleção brasileira, mano. O Jafu Camer. O Jafu Camer. Quase faz o... Cabecinha ali para fazer o rastrick. Cabeceio ali para fazer o rastrick. O Forlan aí. Certamente novo jogador, né? Aposentado já. É. Nem como, né? Tem mais 10 anos de carreira que... Nessa idade dele. Nem sei se ele joga hoje em dia, né? Nem sei se ele já se aposentou. Caminon Carcano, Vorlan. Pra quem saber, me fale aí nos comentários... Casimiro, está aí? Mais uma vitória. A Seleção está chegando fácil. só vitória... braba né? Estou gostando disso, véio. Beleza Gal fast- disrupted by Benfica agora né? Já estamos classificados porque não viu no episódio anterior né? Vamo lá. Ah, cara, é só que no vídeo anterior a gente só teve vitória e eu não sei do que eu reclamei, cara. Sinceramente. Eu tava maluco. Malucão. Eu não lembro muito do vídeo anterior, né, porque eu não editei ainda. Mas, eu lembro que eu só reclamei, velho. No último... Ah, porque eu também realmente saí de cabeça quente, né, por causa do videogame, velho. O videogame tava... Eu tava... Eu não tava rodando um pés, por isso que eu tava ficando nervoso, né. Bom, vamo lá então, cara. Eu queria dar uma olhada aqui na linha de assistência. Tô com cinco, o quinteiro tá com sete. E na Liga de Campeões, como é que tá a situação aqui? Eu falei, se eu não assisti a temporada, eu vou tentar ser... E dir assistência de tudo, velho. Eu sou assistente daqui também. É o... Carolina... Toulouse. Vou tentar ser líder em marcador e assistência de tudo aqui, velho. Sério. Eu quero levar... Tudo, tá ligado? Tipo, não... Deixar ninguém levar nada. O seu tal Deguestão. Aparecendo os três nomes principais lá de todas as competições. Cara, é engraçado que numa fase de grupo dessa... Eu nunca olho a situação do... Da fase... Do grupo, como é que tá ali, ó. Sempre esqueço de mostrar, velho. Muito doideira, não sei por que eu tenho isso. Mas beleza. Pra já vocês vão saber quem tá classificado, quem tá... Eliminado, né? Não sei, mas tá a situação do Benfica, não sei se seria uma parte pra cima. Se precisar de uma visualidade pra classificar. Se eles não classificados. Não sei nada da situação deles. Se que ganhamos uma vez deles. E o resto é a história, né? Uma! Boa assistência, hein, velho. Saponaram, acho que deu assistência. E tá lá. Boa, mano. Uh! Ah, zero contra o Benfica. Que assistência, hein, mano. Ui, eu sou. Foi saponaram, mano. Certeza, 100%. E tá lá. Ui, eu sou. Uh! Ah, zero. Olha lá, saponaram, foi ele mesmo. Grande. O que é isso? Ah, tá. Nossa, que sorte, hein. É, mas querendo ter impedido, velho. Ô, louco. Boa, Silva. Isso aí, mano. Faz ali um triunfo com a gente também. Olha aí, toma! O laço, mano. O laço mesmo, hein. Valeu, Silva, pela assistência. Isso aí, ó. Agradece aí. O que é que nós é, é simples. Para ver a assistência, nós agradece. Então, ó. Luz. Ah, zero. A gente vai contar com uma assistência, né? Eu dominei ali. Um replay ainda. Tá lá. Posso colar mesmo. Dois. A zero. Contou com uma assistência, ainda bem. Mereceu mesmo. Que passe do Silva, hein. Os caras, Nirasaki. Muito fraco para quem tem goleiro, né? Lorenti. Uh, se ligasse no equilíbrio ali. Era a caixa. Ó. Usou uma oportunidade aí. Será que vai chegar alguém? Não vai. O cara tomou a mesma coisa. O narrador hoje. Cruzou Silva. Muito baixinho, ainda não. E aí? O cara é um jogador clássico, né? Talvez seja melhor. Para ter ele várias vezes já no Master League. Tem opções no banco. E há que fazer nos delas. E segue na frente com esse 2-0. O que mesmo? Toma! Hat-trick, mano! Estava buscando assistência, mas ninguém passou. Então está lá. Cruz! A zero, mano! Hat-trick. Não sei porque eu não me senti seguro não, porque eu virei aqui, eu virei, eu batei, mas eu não me senti seguro não, o Frederic Breit tá lá, com toda segurança, 3 a 0, fazendo hat-trick, Gaitan, não sei porque esse chute nunca vai entrar, não sei porque os caras fazem isso, Opa, Pogba, Lorenti, uuuh, porta belinha, ué, não tá impedido, velho, eu fiquei parado no avançando a bola, que isso tá impedido, velho, eu avancei, a bandeirinha não marcou nada, como assim, bandeirinha, Olha só, peraí, Lorenti, ah, Lorenti, eu tô pro lado, hein, alto desse jeito, tá aí, cara, não consigo fazer nenhum passe direito, hein, errei quase tudo, tá aí, compensação hat-trick, né, 3 a 0, e aí, ó, ué, acertei um passe de 7, caraca, hein, Errei muito mesmo, mas foi muito passe arriscado que eu dei também, não fiz nenhum passe seguro, né, mas é assim que eu vou jogar, que eu vou jogar. Tá aí o sorteio da Liga de Campeões, vamos ver, não vão pegar nem PSG, nem Manchester City, nem Manchester United, é, nem, ou nem Marcelo, ó, Benfica se classificou, né, então, provavelmente ele não precisava de, é, com certeza não precisava de vitória pra ganhar, até porque ele não partilhou pra cima também, Vamos aí pegar o nosso ex-time, velho, caraca, Atlético de Madrid, que insano, hein, Inter e Barcelona, velho, caraca, Copenhague e Toulouse, Homem-Valencia, até que essa Liga de Campeões não tá muito forte igual, tava na temporada passada, não, tinha mais time forte do que essa edição, Mas também já, tá, tá bem previsto que, não ia ter boas coisas ali, né, porque, é, times tão fortes, porque, na temporada passada, Caso ficaram altos times aí, que, tipo, nem peso tem, tá ligado? Ah, beleza, vamos lá, então, de outro Livorno, em seguida Genoa, e depois, o Kievo Verona, beleza? Liga de Campeões, só daqui a uns 3 episódios. Beleza, então, vamo lá, de volta pra Série A Team, é aqui que a gente tem que brilhar mais do que a gente tá brilhando, na seleção, ou no, na Liga de Campeões, né, então, vamo lá. Colocar a gente de branco aqui pra não atrapalhar, ó, e vamo lá, velho, eu controlo o Livorno em casa, e tá nevando, né, velho, então, vamo lá. Boa, Satellite, só carrega a bola, filho. Tem espaço pra cruzar. Cruzou, vai Caetano, uh, se pega, hein. Se pega, hein, menor. Bom trabalho defensivo. Olha só, pega. Ah, Caetano. Vai ser o peixinho, né, mano. Peixinho raiz. Entra na área. Ah, mano, não acredito que um passe-teixe é a diferença mais jogada no jogo como esse, velho. Não posso fazer isso. Primeiro eu tenho que resolver o jogo, depois eu tenho que dar assistência, cara, parece que eu não aprendi isso, né. Na Liga Italiana, a máquina joga bem melhor do que qualquer outra competição, né. Não só Liga Italiana, mas tipo, eu digo Liga Nacional, né. Parece que eles gostam mais de jogar aqui do que uma Liga de Campeões ou qualquer outra competição. Muito doido. Caraca, o Roma já ganhou do Sampdoria. O Sampdoria a gente não precisa ligar mais, né, a gente só precisa ligar pro Roma e pra Inter só, velho. Inter tá ganhando, 1-2-1 pra desempatar em Inter, pô. A gente já tá ferrado na nossa situação aqui, pô, vamos levar outro time junto, tá ligado. Pô, só nós, sacanagem. Opa, que roubada de bola, hein. Que roubada de bola, tem que ser agora. Toma! Boa, mano. Cor essencial. A gente tá precisando muito disso. Tá lá. Uh. A zero. Cor muito importante mesmo, cara. Vocês não tão ligado pra aumentar a situação do jogo aqui, velho. A cação tá pesada, velho. Pesada. Olha isso, mano. Eu chutei sem olhar, só chutei e vou chutar, tá ligado. Ah, vou chutar ali quando ele não pega, tá ligado. Pensei assim e chutei. Mas tá lá. Uh. Ah, zero. Aqui de novo. Nossa, esse é um golaço da pega, mano. Olha isso. Esse ângulo. Olha aí. Ah, fiscou pra dentro, cara. Acredito. Você bateu de tribo, velho? Foi isso mesmo. Nossa, fiscou pra dentro, cara. Nunca vi isso acontecer. Vai aí. Ah, derrubaram a Caetana ali. Era pra ele. Caetana de novo. Alto. Boa, mano. Eu fui correr. Não sabia se o Caetana ia pegar. Eu fui correr pra ti alguma, não. Ficar de direção. Tá lá. Dois. Ah, zero. De novo roubaram de bola, hein. Caetana, não quis roubar teu gol, mas... Você não decidiu o que você ia fazer aí. Eu tava correndo, velho. Mas tá lá. Dois. Ah, zero. Junco Kong. Junco Kong. É Junco, Young, Hong, Dong. Nossa. Fiz o movimento totalmente errado. Saiu Silva. Caetana. Entrada do Vidal. Violente. 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 Pedido? Ah, velho. Como é que eu errei um fit desse de letra, mano? Me explica. Mas se tivesse impedido. Como é que eu errei, velho? Ah, não acredito, mano. Boa, terminou, galera. 2 a 0 é o resultado final. E o Livorno jogou bem, sim, na marcação, né? Porque eles estavam jogando com 3 zagueiros, agora que eu vi. Foi bom, foi bom. É bom jogar com a torta de marcação pesada que o time já fica cascudo, né, velho? Tá aí, infelizmente, Inter e Roma ganharam também, né? Fazer o que, mano? Tá brabo. Caraca, eu acertei só 2 passes e 5. Tá difícil dar uma assistência, hein, cara. Beleza, o Lorenti anunciou aí que vai se aposentar, né, no final da temporada. E vamos lá, mano. Vencer de prêmio de assistência? Como assim, velho? Não, nem terceiro. Calma, calma. Tem os melhores marcadores aí. 16 gols e 5 assistências. Quem tá em primeiro lá? Que inteiro. Quinteiro e Boateng. Esse Boateng não é o que o Boateng vai se tá pensando, tá? É um outro Boateng. Acho que é o volante, né? Não, segura, tá. Ué, quem é o... São 3 Boateng, então, mano. Acho que é o S Boateng que é um volante também. Bom, mas beleza. Vamos lá, então. Agora o jogo contra o Genoa. A partida mais importante que a outra, cara. E vamos lá. Começou o segundo turno? Começou, né, velho? Começou o segundo turno agora. O primeiro jogo foi contra o Genoa também, não foi? Exatamente. Isso aí. Então, vamos lá. Passou até rápido, mano. Passou rápido demais. Tem parada pra voar, cês vão ver. Eita, vamos lá, então. O jogo contra o Genoa. Partiu. Olha esse cara, já. O cara tá bem desenvolvido, hein. O cara tem que barrar três vezes. Opa, bandido. Tem que ir. O guarda-redes. O cara sai mais claro do chute. Grande hipótese para contra-atacar. Aqui vai, hein. Toma. É bom sempre resolver o jogo, hein, cara. Logo assim no início, para a gente ficar tranquilo no jogo. tá lá o 1 a 0 mas sim um deus caraca estão buscando ataque mesmo olha só eu achei que ele acertamos essa posição é legítima de gol e isso é pesado em pesado em caetano bateu mal é a esquerda cara de colocar ela sem base de direita mistura sendo que ele é para a esquerda trilha do canhoto na tapa o tempo pode ganhar o jogo este 1 0 é o resultado que levam para o segundo tempo ah vei poxa espaço nunca dá um certo hein cara avança boa nut que isso gente nossa deus acho que ele tocou vei se ele tivesse chutado era caixa agora entrou na área nossa no travessão mano pega 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 nossa no travessão velho caraca putz eduardo boa galera esse daqui móvel é insano cara uuuh é isso pra fora ele via pressão daí porque os caras tão brabo hein boa terminou aí mas era um ótimo resultado né mas poderia ter feito mais por causa da resistência que eu tentei dar e podia sair batida pro gol mas tá aí importa realmente o resultado ah sim que ganhou amém que a Roma empatou velho já estamos com 4 pontos de diferença né a gente estava com 6 agora estamos com 4 pontos de diferença da Roma beleza galera setinha vermelha eu conto aqui eu vou agora opa pera aí tá aqui chegou uma mensagem aqui eu achei que era para a gravação no celular mas é vamos lá eu conto aqui eu vou agora o último jogo do vídeo a gente finalizar aqui e vamos lá mano agora estão com 4 pontos de diferença da Roma e tá disputado hein também terceiro ainda mais tá disputado velho tá muito disputado isso aqui hein sampdora também está buscando de novo né liderança eu sabia que sampdora não aguentar todo o tempo ele esses times assim nunca aguenta né mas vamos lá eu contra aqui eu vou verona já vamos beleza vamos lá partiu o lorente virou batido boa lorente isso aí é assim mesmo que se faz mano boa ah o lorente tinha eu aqui velho uh... olha o seu goleiro faz velho aaaaaaa gente lá em cima O que é que ele chocou aquela bola para fora? O que é que ele chocou aquela bola? E contra-ataque é minha força. 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 Fui. Até mais. E contra-ataque. E contra-ataque é minha força. 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 E contra-ataque é minha força.